Nossa, AD please do bot, ah, tomar no seu cú, mano Se quiser deixar ali AD, eu vou sair, eu vou e você vai me medir Você que sabe, mas sei lá, eu não sou muito fã de... Se bem que foda-se, mano, na real Hoje eu caí com... Deixa nós do bot aí Num jogo que tava grátis, meu amigo, os malucos me daram, hein Vamo invadir, vamo invadir Nego sabe Sabe nada Sabe, tô falando que sabe Sabe nada Eu aposto que sabe, e a gente vai tomar ainda um W do Rakan daqui, ó Ih, a gente faz pinta aqui, bora, bora, bora Aí, pegou, pegou Eu vou, hein Dá esse W Eita porra Predict Olha o Rakan aí, ó Esse deu predict Aí flechou bem Novo, flechou digno Flechou o que sabe Eita porra Vai sair venda Fica na frente Meu Deus Que merda, hein, acabou o bot, by the way Caralho, te invadiram ainda Meu Deus, velho Meu Deus Eu vou roubar esse hand, velho Vou deixar barato, não Ai Não roubou? Não Nossa, errou, calma Sai aqui, Graves Isso, acabou o bot Tu tá level 1 ainda? Eu não consigo jogar Tem 2k da minha jungle em todo lugar do mapa Ai, meu Deus Vou morrer, moleque Puta que pariu Que bom, eu carrego, eu carrego Tu consegue fazer algum campo da jungle pra ele tomar efeito? Corre aqui, na luta, minha Puta que pariu, o cara tá aqui O maluco tá aí? Tá, velho Não peguei uma XP, se falar que eu não peguei, mentiu Ele é muito bom pra testar Ah, não foi... Fui fazer uma graça aqui, perdi metade da vida Calgreens tá aqui De novo, no seu head? Tá, tá ali Mas agora o bot lane dele está B, velho Ele não tem pressão nenhuma Se ele te invadir, ele é um doente, velho Ah, mas o Din não quer ajudar Um tarado Tô indo aí, mano Tô indo aí Vamos matar esse maluco Acerto o Bind, acerto o Bind, pelo amor de Deus Morre, fudido Nice, clã Corre back, miado Morre, fudido Agora eu tô gigantesco Boa aí, tá no começo que eu tô vendo Não quer falar nada Nossa, morri, velho O cara tinha... Mano... Ai, pra quê, velho? Por quê, mano? Pra quê, velho? Só farma, senhor Você tá de boa no game É só farmar, velho Vem aqui? Tô indo O Zed tá indo aí já Eu vi dente Namora que ele tá indo Mata esse maluco aí, velho Mano, que boa Não tem dança aqui também Eu tenho um Hakanho, a Shai Não corre, dois Vem cá, tu não tem W? É... Já usei É, que eu... Eu fico indignado é com essas paradas, velho Caralho, como que... Os caras são bons, cara A gente tá usando aqui o coreano Não é BR não, velho Tamo na cage, velho Ah, o Graves, não Mano, eu tô subindo Isso dá bom, hein? Isso dá bom, hein? Isso dá bom pra caralho Baguncinha, baguncinha Vai, Stinger de caralho Já matou o primeiro Tô indo, tô indo Não pega aquilo, não Deus Tô indo Não NACE Filha da puta Olha o vlog atrás de você Ah, velho Os caras tão fazendo mais dezoito comigo aqui na jungle, velho Que isso Quero formar os bichinhos, velho Ó, é sem dente Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo A gente cobra Eu prometo que... Batei, 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 batei pra tu Double kill yes Aí, ó Deixa eu te dar uma porra do caçadinha aí, velho É, mano Faz o tecnógio aqui, ó Vou te dar um lixo Mano, de onde é que... Tô falando sério, velho É só você útil, velho Não, não, não Pode pegar aí, velho Tá de sacanagem Só você útil, velho Aí, pega aí Não, não, não Pode pegar, tá de sacanagem, porra Pega o bagulho, tu tá todo fudido, caralho Eu vou lá roubar o head Olha a merda Olha a merda Vamos lá a gente mata ele Vai ver um Vlad aqui, velho E humilde, velho Vai me ajudando na vingança Vai pra mim Pra cá, pra cá Não, não, não Calma aí, vai embora Vai embora, vai embora Os caras acham que... Tocaram em tu, velho Calma aí, velho Não tem head, velho Vai embora A Shae é robô, cara Quero vir aqui Eu vou mazar todo mundo Vai me avisando como que tá a fight aí, velho Ah, tão lutando, tão lutando Pegou o Graves Eita, porra é treta Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Ó o cinguetão, ó lá Vou matar esses caras É que quem pegou a pegou a peça aqui? Ah, vou matar o Vlad Matei o Vlad Uhuhuhu, sou muito bom, velho Que isso? Mata o cara ali Por favor Eu não tenho uma Shae aqui, velho Não, não, eu mato ela ainda Eu mato ela ainda Tá só Aqui vai, eu vou fazer penta Vem pra mim Vem pra mim Vem, vem, vem Vem que eu pego Opa, Ned Opa, deixa aqui o pano aí Mata, mata, mata Ness Uhuhu, filha da puta Toca aqui, toca aqui, toca aqui, velho Toca aqui Opa, caralho O Zed pode estar aqui Zed, o Zed, o Zed Que tal nossa assim, olha Tô vivo Eu sou o Junior aqui Matei ele aqui, matei ele aqui Boa, boa Dog Tô contigo, tô contigo Tá porra Tá bom, chamei atenção Vem, eu acho que a gente ganhou ainda Vai lá Eu acho que O Vlad tem o Ele tá achando que é o Caçadinho Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, deixa eu levar não Mata ele, Morgana Flecha do ataque Por favor Tog Tog Puta não Caralho, eu tenho Ignite Queima, satanás Ai, 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 muito bom Moleque, você quer muita vingança nesse head, velho Que fã é essa? Pior é que ele pega a mina ainda, velho Que parada ridícula, velho Dei escudo, dei escudo Nossa, me delete Ah, velho, eu morri na hora que o meu ult saiu, velho Guardei Tá muito morto já Agora Socorro, ai, não, não Ah, velho Free kill, free kill, free kill É Um por um foi worth Um por um Tão lá, velho Seguindo do TP Eu mato esse Graves, hein, mano Não sei o que que ele tá Tá sem útil, Graves Nice Nice, mano Boa Esse é muito bom dele Ai, tomou Tá bom, velho Ele tá roubando meu head não, humilde O Vlad? Ih, alguém Eu não Ele empolgou Ah, meu deus, velho Mano, eu acho Ih, o Zed tá vindo bot Eles vão mandar o Vlad e o Zed na minha lane Pra tentar me matar Pô, o Graves Graves tá top Ai, se eu morrer, é Henrique, velho Você é o time, velho Se eu morrer, acabou o time nessa porra Exatamente Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha que Graves é patético de roubada Eu não tô vendo nada Eu nem o Jin O Jin foi papai Ah, meu O timing do meu zonias foi horrível Ascendente Vai que é tua, moleque Aleluia Tenta parar aí, tenta parar 30 segundos eu tô vivo 12, 12 o Jin 12 o Jin Eu tenho o TP, eu tenho o TP, velho Eu tenho o TP, eu consigo fazer alguma coisa aí Cancela aquele recalho ali Aí, caralho Vai ser idente Olha o mano Vamos doido Tá sozinho, velho Fala que o cooldown do Q dele volta muito rápido É 2 segundos Toma contigo, toma contigo Eu não tenho Ai, eu escuto, to espalmado Puta, coisa errada Tô espalmado, explodinho Milta, milta Ai Beitei Fala, meu Deus O jogo deu Até crachou O game até crachou, moleque Meu Deus Música